E aí pessoal, beleza? Hoje é um vídeo muito, mas muito especial mesmo. Eu não vou trazer sobre nenhum outro tema, nenhum tema que eu queria discutir ou falar com vocês. Hoje é uma opinião muito boa, nada relacionado à vida pessoal, nem a libras e nem a jogos. Hoje o que eu quero falar para vocês é sobre aquele incrível, magnífico trailer do Star Wars 7. É o despertar da força. Mano, que trailer foi esse? Esse último trailer que saiu agora, hoje? Faz 23 horas atrás saiu o vídeo e eu assisti. Que perfeição de gráfico pessoal, que coisa incrível. Esperamos aí mais de 5 anos, se eu não me engano aí foram 2... Deixa eu ver. Eu sou péssimo em conta pessoal. 7 anos, se eu não me engano aí, depois do Star Wars 1, 2 e 3, para lançarem esse Star Wars 7 incrível mesmo. E mais de 20 anos aí, depois do Star Wars 4, 5 e 6. Mano, o que a gente tem percebido muito, o gráfico, a forma do gráfico, não do gráfico só, da tecnologia também. Não sei se vocês perceberam, aqueles que são fãs igual eu devem ter percebido. No 4, no 5 e no 6, naquela época, os gráficos eram fodas. Eram os melhores gráficos que tinha. Mas aí, como eu comecei a assistir o Star Wars em 2007, 2008, eu já comecei a achar que o gráfico antigo era meio chatinho, não era interessante de assistir. Foi a minha opinião dos 3 últimos filmes. Mas o 3 primeiro, o 1, o 2 e o 3, Ameaça Fantasma, A Guerra dos Clones e A Vingança dos Cites, os gráficos estavam impecáveis, mano. Era uma mistura de gráfico muito louca, muito louca mesmo, incrível. Não tinha como descrever, né, este gráfico. Aí depois a gente tivemos aí o Star Wars, A Guerra dos Clones, temporadas, né, que era pelo Cartoon Network. Foram 1, 2, 3, foram 6 temporadas, né, pessoal. A sexta foi só até o episódio 13, que também foi foda. Agora tem a Disney aí, que acabou de fazer o Rebeldes. Eu pensava que a Disney no começo ia estragar o Star Wars. Por ser muito filme de criança, não envolver sangue, não envolver muitas coisas, eles acabariam estragando um pouco. Mas, mano, a Disney mostrou a sua força, pra falar a verdade. Mostrou que estava pronta pra fazer o filme, que estava disposta a fazer com que o filme fosse irresistível, que tanto a Greg Grácia e a juventude, as pessoas de hoje em dia, como a geração passada, a geração mais velha aí, da década de 80. Então, realmente, pegando a década de 80 e pegando essa nova, a década de 2000 aí, eu acho que os fãs com certeza vão amar. Porque, como eu já ouvi falar, eles estão trabalhando os dois lados aí, né, pessoal. Eles têm que tanto trabalhar o lado das pessoas da década de 80 e o lado das pessoas da nossa década agora, da década de 2000, do século XX. Então, eles vão ter que tentar puxar os dois lados aí pra história, fazer com que os dois lados gostem, adorem e amem esse filme. E, de verdade, só pelo gráfico, mano, que gráfico? Que foi o trailer, só o trailer, imagina o filme. Estourou minhas expectativas, de verdade. Eu pensava porque, por se basear depois do sexto filme, não seria tão interessante quanto os três primeiros, mas pra mim só o trailer foi demais, demais. Eu que nunca assisti nem o 1, nem o 2, nem o 3 no cinema, porque eu sou novo ainda, vou fazer 20 anos, então... Pra mim é muito novo, eu era muito novo, eu não tinha como assistir isso no cinema. Pra mim é uma emoção imensa poder agora, em 2015, 2016 e 2017, estar no cinema vendo um filme épico, um filme muito louco. Os jogos têm sido absurdamente fodas, por assim dizer. Têm sido o máximo os jogos, as minisséries. Mano, é muito da hora. Teve até umas épocas aí que eu comecei a colecionar aquele D'Agostini, as pecinhas do Star Wars de xadrez. E o filme hoje, o trailer de hoje foi de bombar. Eu não conseguia parar de apertar, pessoal. Tava no 1 minuto e 30 segundos de vídeo. Eu já voltava de novo, ficava voltando, ficava voltando. Ainda mais quando começou a tocar a música do Star Wars mesmo, a música tema. Mano, eu fiquei doido, velho. Eu fiquei louco. Louco mesmo por causa da música. O jeito que eles colocaram a música. Parece que eles modificaram alguns toques, algumas batidas na música. Tá tendo uma batida mais forte, uma sintonia maior, mais complexa a música. Ficou muito foda a música, de acordo com o trailer. Muito mesmo. Eu voltava e voltava e via as explosões que eles colocavam. Na hora das explosões que eles colocavam, eles colocavam a batida da música do Star Wars certinho na hora das duas explosões que dá o trailer. E ficou foda essa parte, mano. Ficou muito foda mesmo vendo as explosões e o barulho da música. Aquele sabre de luz, pessoal. Que sabre de luz, mano. O vermelho em cima e os dois fechinhos pro lado. Que sabre de luz louco. Muito, muito bom o sabre de luz. O que eu achei incrível é o hiperdrive, pessoal, que mostra no trailer. Quando eles vão pular pro hiperespaço dentro da máquina. Mano, não sei quem assistiu as temporadas de Star Wars que teve pelo cartão. Eles mostravam... Não foi na quinta temporada, eu acho que mostrou mais. E na segunda também. O hiperdrive. Eles dentro do hiperdrive. Não era uma coisa que eles pulavam pro... Pulavam pro hiperdrive e saia do outro lado. E nenhum filme foi mostrado aquilo. Eles dentro... Eu acho que um só foi mostrado, né? Eu não me lembro direito. É o que eu sou muito fã, viu? Mas eles pulando pro hiperdrive e mostrando o azul em volta. Eles até chegam ao destino. Que louco, mano. As estrelas, quando eles pulavam pro hiperdrive, elas sendo puxadas. Mano, de verdade o gráfico tá foda. Tá muito bom o gráfico desse novo Star Wars. Quando eu vi a grande nave lá do sexto, que é feita com o Ashton Ford, né? Mano, muito da hora. O gráfico tá perfeito, mano. Perfeito. Vai ter muita explosão. Vai ter muita guerra. Os soldados marchando, lutando. As naves, mano. Os speeders também. Caramba, velho. Que coisa da hora. Tá muito da hora mesmo o gráfico. Eu me identifiquei com o planeta lá. Eu não sei. Eu posso estar errado. Eu não leio muito essas coisas sobre o Star Wars. Mas eu sou fã mesmo do Star Wars. Eu acho que o planeta dali deve ser Nabu. Porque tinha muita água e muita floresta ali. Os caças imperiais, mano. A quantidade vindo no planeta do gelo. Atacando um outro. Mano, que foda, velho. De verdade. Eu fiquei sem palavras pra esse novo trailer. E até me embalou a música. Me deu uma aflição junto. E quando eu vi aquelas explosões. Eu até levantei a mão de tanta vontade. Eu tô assistindo esse filme. Então eu queria trazer esse vídeo aí falando. Compensem. Assistam esse filme do Star Wars. Pra mim, o trailer foi demais. Apenas o trailer já alcançou a minha expectativa. Imagina o filme como será. É claro que eles fazem... O trailer sempre tem que ser melhor do que o filme, né? O trailer tem que acabar sendo melhor do que o filme. Pra chamar a atenção. Do povo pra... Pro povo poder assistir. Mas não, mano. Se for aquilo que tá tudo ali certinho dentro do filme. Não há como ser um filme ruim. A Disney acertou. Tá de parabéns. Muito bem mesmo. Antes do filme já tô falando. Parece que a Disney vai trazer o melhor filme aí. Inspirado do Star Wars. Eu espero muito. Eu não sei ainda qual é o tema dos próximos. Eu tava pesquisando e não apareceu. Não colocaram o tema do oitavo filme aí. Eles não colocaram ainda. Mas, mano. Esse trailer foi demais. Sem comparações. A guerra. Os soldados marchando. Os caças. A briga com o Sábio de Luz Vermelho. Mano, tá muito foda. O Chewbacca também. Tá excelente no filme. De verdade. Eu amei mesmo ver esse trailer. Acompanhe o trailer aí. Coloque um Star Wars 7. Acompanhe o trailer. Que o trailer tá foda. Eu fiquei. O trailer tem dois minutos e meio aí. Pra vocês verem. Os anteriores não tinha tanta coisa mostrando. Agora nesse tem. Bastantes cenas. Que vão acontecer no filme. Mostrando. E desses dois minutos. Eu acho que demorei uns oito, nove minutos. Somente assistindo o trailer. Porque eu não queria parar. A música tá ótima. Acústico. Muito bom, mano. Eu tinha que trazer esse vídeo especial. Falando do Star Wars. Alcançou uma expectativa. Eu queria compartilhar com vocês. Vocês aí que já assistiram. A esse trailer do Star Wars. Comentem aí. O que acharam do trailer. Se o trailer. Alcançou suas expectativas. Eu assisti muitos aí. Que já viram e fizeram um vídeo. Teve gente que até chorou. Ficou. O que? O que aconteceu? Como assim? Mano. Foi bom demais. Vai valer a pena. Eu não vou perder. De jeito nenhum. Na estreia. Eu já quero estar lá. Na pré-estreia. Eu quero já estar. Pra assistir o filme. Não tem como, pessoal. É muito bom mesmo. Assistam. O trailer que lançou hoje. Lançou dia 19. 19 de outubro. É. 19 de outubro. Lançou esse trailer. Acompanhem. Que vocês vão adorar, velho. Adorar mesmo. Então vão lá. Assistam. E valeu aí por acompanharem meu canal. Beleza, pessoal? E por ver esse vídeo. Deixem os seus comentários aí. O que vocês acharam. Do trailer. Porque eu quero ouvir todas as opiniões de vocês. O que vocês tiverem. Beleza, pessoal? Valeu aí. Um abração a todos. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.